Olá amigos, nas últimas semanas lançou uma série no Netflix chamada O Mecanismo Acredito que muitos de vocês já tenham visto falar sobre, pelo menos tenham visto algum canal comentar sobre Eu assisti os 8 episódios e aqui vou dar minha opinião sobre Antes eu vou comentar a opinião de outros canais Eu vi canais da direita comentando, eu vi canais da esquerda, eu vi canais que não tem nem filosofia partidária, nada, nenhuma filosofia política, nada Essas pessoas, cada um teve uma conclusão muito diferente uma da outra Na esquerda, inclusive eu vi canais que odeiam o Nando Moura, eu esqueci o nome da criatura Um cara cabeludo lá, tá sempre zombando, eu esqueci o nome dele, mas enfim, é um cara da esquerda declarado 100% Ele diz que adorou a série O Mecanismo, que achou uma beleza, que todo mundo deveria ver, que não deveriam julgar só porque tá falando mal do Lula Já na direita eu vi a maior parte das críticas vindo dele Então você teve pessoas falando, não, o José Padilha, o José Padilha, o José Padilha, o José Padilha é a esquerda O José Padilha é os apoio, o José Padilha é viadão, não sei o que, não sei o que Porque, como se tivesse qualquer relação com o diretor, né? Pra começar, quem escreve o roteiro não é o José Padilha, o José Padilha é aquele cara que fala Liga a câmera, desliga a câmera, tá bom gente, vou pra casa É o diretor, gente, ele não é o cara que escolhe o que vão falar sobre, qual vai ser as pautas, o que vai ser defendido, o que não vai ser defendido Então eu vi pessoas da direita, que deveriam estar comemorando o mecanismo, falando mal Aí foi escrito pelo José Padilha, é o José Padilha, é a esquerda, não tem como a água da esquerda ser boa Aí os caras da esquerda falam, não, o negócio é muito bom, porque no Brasil não existe esquerda nem direita Só existem corruptos, o Lula é mesmo corrupto, hashtag vote no PSOL, no PSOL O PSOL é da esquerda honesta, esquerda anticorrupção, é o PSOL Minha opinião sobre o mecanismo, tá? Ele foi feito por pessoas que não sabem absolutamente nada de política É uma série feita pra te entreter, não assistir inclusive entrevista com os atores, com o diretor Nenhum deles faz a mínima ideia do que é socialismo, o que é capitalismo Não é tão tipo o estilo carnal, não faz ideia, não passa nem pela cabeça o que é Se eu tiver a esquerda, eu me chamo de direita, se eu tiver a direita, eu me chamo de esquerda É porque provavelmente você não tem uma opinião formada sobre nada Você é uma pessoa íntegra que consegue tirar as mesmas conclusões para diferentes objetivos Dando o seu ponto de perspectiva Eu não tenho como concordar com o socialista se eu sou capitalista Não tem como eu chegar aqui e falar Ah, realmente o Estado deveria ficar cobrando imposto de todo mundo E distribuindo isso para os pobres Nossa, vai super funcionar Não vão criar uma série chamada Mecanismo depois disso Não Então assim, o mecanismo é o socialismo Para quem não entendeu, reveja a série O Estado, ele tem controle sobre seus recursos O Estado tem controle sobre seus impostos O Estado nem sequer tem que declarar pra você como que ele tá gastando Não, eles só falam, ah, a gente comprou uma viga ali, custou 7 bilhões de reais Custou 10 reais, mas eles pagaram 7 bilhões E a gente vê como é que funciona a política no nosso país É a coisa mais nojenta que tem É nojento mesmo Quem sente ódio para os anarcocapitalistas Eu compreendo vocês completamente As pessoas querem derrubar o Estado Os conservadores que são monárquicos também querem derrubar o Estado Concordo 100%, não tem o que falar Não tem como defender esse lixo que nós temos hoje Esses três poderes é uma óbvia Quando os três poderes estão do mesmo lado, não existe três poderes Isso aí é coisa de gente maluquinha Que acha que, ah, funciona muito bem Só não tá funcionando agora, né Funciona, mas não funciona agora É, hashtag não me falei, beleza Então tá bom, né Agora, o mecanismo Ele vai falar exatamente como funciona a corrupção no nosso país Sai ali do Petrolano Entra pros políticos Que vai fazer a verba Aí passa pra equipe que concorda com a verba E fala, ô Rabir, divide aí E aí passa de novo Então o que a gente vê? O que aconteceu? A gente começou a dar dinheiro pra político O mecanismo revela isso É dinheiro para político Tira o dinheiro da mão do político Fala, não vou te dar um centavo Foda-se, não vou pagar E agora, como é que eles vão ter corrupção? Como é que vai ter corrupção no sistema de direita? Aí eu vi gente, pessoas da esquerda falando Ah, realmente a série não tem esquerda Não existe esquerda e direita Não existe esquerda e direita no Brasil Ah, só um bando de bandidos Quem sabe tá vindo em 2018 com Bolsonaro Ou seja quem for Por enquanto realmente não tem esquerda e direita São todos da esquerda O próprio Lula já falou isso Olha que bom, nosso país não tem ninguém da direita São todos socialistas É claro, todo mundo defendendo esse sistema ridículo Ridículo em que os políticos controlam todo o nosso dinheiro Você trabalha para eles Dois terços do ano você tá trabalhando para políticos Escolher como vai gastar seu dinheiro E aí sempre vem, filho de uma puta Defender o socialismo Seja o pirula, seja um desgraçado qualquer Vem e fala, ah não Eu acho que o Estado Ele é responsável por investir Na gente Ai Porque se o Estado não investir na gente Quem vai? Quem vai investir no pirula? Ô pirula, você não tem uns mil inscritos? 500 mil inscritos? Cria um crowdfunding Fala, olha, eu vou fazer pesquisas lá no Amazonas Vou montar uma equipe Né, Pup? Né, Pup? Fala pra ele Simples Fala, vou montar uma equipe lá no Amazonas Né, vai custar 500 mil reais? Foda-se Você vai encontrar pessoas que vão te pagar isso Agora, tenta conseguir essa grana no Estado Essas mesmas pessoas que defendem São as pessoas que vão falar depois Não, mas o Estado não tá me ajudando em nada Pô, foi toda pesquisa pra pesquisar um batom cor de rosa Poxa Poxa Ah, o Estado tem que pagar mais Me dá mais dinheiro, gente É todo mundo falido, todo mundo na desgraça E os caras pedindo mais dinheiro Hum Imagina um país em que ninguém te rouba nada Imagina quanto dinheiro não estaria sobrando pra investir em pesquisas, por exemplo Né, as pessoas pensam que o Estado desenvolve qualquer coisa Quando foi que o Brasil desenvolveu algo? Quando foi que o Brasil, com sua equipe de cientistas públicos, desenvolveu qualquer nerda? Qualquer lixo? Não, nós vemos os maiores inventores da história, os maiores artistas Todos eles financiados pela iniciativa privada Desde lá, Michelangelo, desde Leonardo da Vinci Todos eles financiados pela burguesia Hum Quando sobrou um dinheirinho pra igreja católica Ah, vamos contratar alguém pra pintar isso aqui Olha que bonito, ficou Olha que maravilhosa a Capela Sistina Será que foi o Estado que pagou pra pintar? Né? Ah, o Michelangelo Ah, o Leonardo da Vinci Nossa, vai surgir 30 com o Estado pagando Não, só surgiram porque sobrou dinheiro Porque teve pessoas que capitalizaram e falaram Não, eu preciso de alguém inventando armas de guerra aqui pra mim Chama o Leonardo da Vinci aí Chama o cara E daí surgiu milhares de coisas interessantes Justamente porque não teve um filho da puta do mecanismo roubando As pessoas não compreendem isso Continuam defendendo o mecanismo Como pode? É só aquela galera do Bolsa Família Que fala Não, eu não vou conseguir comer se o Estado não me der dinheiro O Estado precisa me pagar Ele precisa me dar bolsa Ai Não, não precisa te dar nada O Estado precisa é cuidar da sua segurança E só E só Todos os impérios só serviam pra segurar a fronteira É pra impedir que pessoas invadam a sua casa e te mata Pronto, só O que mais a gente precisa que o Estado faça? O que mais você precisa do que um militar no meio da sua rua De dano segurança? Vai ter assalto? Duvido muito Duvido muito que na sua rua vá ter assalto se tiver um militar ali parado Acho muito improvável É, mas os policiais militares estão preocupados com o que? O nosso Estado narcotista Vão procurar os narcotraficantes Que contratam os próprios policiais Então é claro que eles nunca vão achar Né? Hashtag acorda Ai, ai Então tá aí o mecanismo Uma delícia de série Muito boa Entretenho muito bem Independente se você goste de política ou não Tá? Independente de ser suas mazelas Dos caras não saberem do que estão falando de política Né? De chamar o Aécio de direita Pelo amor de Deus, né mano? O cara deu parte de socialista E agora é da direita também Que demonstra que no nosso país Ninguém tá sabendo o que é política Ninguém faz ideia Né? Os caras acham que direita É ser contra preto Né? E querer colocar as coisas Conservar o Lula Né? Eu já vi isso muitas vezes Meu Deus Coitado dessas pessoas Né? E socialismo é O que Os da esquerda Sempre quando vão falar de socialismo Falam de igualdade A esquerda representa igualdade Não, a esquerda representa o mecanismo Representa a corrupção Representa a polícia federal Indo atrás de bandido na casa Pra ver como que gastou o seu dinheiro Né? Aonde tá a igualdade nisso? Aonde que tá a igualdade no nosso país? Não O que é a esquerda pra mim É completa desassociação dos fatos É completamente É... Desassociação cognitiva É uma pessoa que não consegue nem compreender O que tá acontecendo com ela mesma Ela fala de igualdade Mas olha pro mundo E tá completamente desigual Mas ela continua acreditando Que é igualdade Né? Que é culpa de uma ou duas Coisas podres Não, é culpa do Mecanismo Traduza para O socialismo Se você não colocar dinheiro Na mão de político Ele não vai te roubar Imagina você ganhando Trinta vezes mais Não pagando imposto Imagina você vai comprar um leite E ele agora tá Três vezes mais barato Você vai pagar gasolina Tá três vezes mais barato Aí vai pagar imposto Que imposto Ninguém quer cobrar nada de você Ninguém quer te roubar Será que você vai ficar triste? Será que vai aparecer na internet Falando Ah, o estado precisa me ajudar A pesquisar Pessoas dormindo Pessoas que tem 500 mil inscritos E acha que não tem ninguém Pra ajudar ela Que é o estado Que precisa financiar o pirula Aí tu tá o coitado ali Com uma TVzinha Preto e branco Não tem dinheiro nem pra morrer Mas acho que é o estado Que tem que ajudar Ah, o estado vai me ajudar Tá bom O mecanismo é uma boa mesmo Assistam essa série Recomendo Pra mim vai ter temporada 27 milhões Não vai acabar essa série Não tem nem por onde acabar A gente ainda vai ver Esse mecanismo continuando Por um tempo Mas é só Questão de mudança De paradigma O povo tá acordando A cada dia Centenas e centenas De brasileiros Acordam pra um estado Que só serve pra roubar Quem acha que o estado Serve pra qualquer outra coisa Que não é roubar Tá alucinado Tá perdido Não compreende A própria miséria São pessoas depressivas Que dá medo de ver É uma pessoa que não quer Nem sequer Limpar o próprio rosto Ela já desistiu da vida Né? Isso é tudo O mecanismo é bom mesmo Assista, compartilha Até a próxima Tchau